Eu, porém, confio no Senhor Diz-se vós sois o meu Deus Nas vossas mãos está meu destino Livrai-me das mãos dos meus inimigos E de quantos me perseguem Diz-se vós sois o meu destino Diz-se vós sois o meu destino Diz-se vós sois o meu destino Salvai-me pela vossa bondade De coragem e animai-vos Diz-se vós sois o meu destino Entregue o meu Espírito Entregue o meu Espírito Vai, nossas mãos Entregue o meu Espírito Entregue o meu Espírito Muito bem, queridos ouvintes Cá estamos nós nesta tarde de domingo Em Mariatona Uma Mariatona que começou na quarta-feira Termina então hoje, quinto dia Estamos nesta festa da Família Rádio Maria E a Família Rádio Maria são todos vocês Que estão desse lado E convosco fazemos a festa Com os vossos testemunhos Com as vossas partilhas de oração Com as vossas partilhas de donativos E tão gratos estamos Por tudo aquilo que tem acontecido Nestes últimos quatro dias Já quatro dias e meio Porque já vamos a meio Quase deste quinto dia de Mariatona E temos tido também Muitos testemunhos Ao longo destes dias de Mariatona Vários bispos já colaboraram aqui connosco Já partilharam também o seu testemunho Sobre a Rádio Maria Tivemos também João Paulo Caiura Responsável pelas Rádios Maria África Depois também esteve connosco Bernardo Sempre estão a acompanhar a Rádio Maria Portugal E a ajudar nestas questões Mariatona E sem dúvida que os bispos Alguns deles colaboradores da Rádio Maria Porque participam no Hoje é Domingo E de facto mais ou menos daqui a meia hora Se estivéssemos numa programação normal Teríamos o programa Hoje é Domingo Mas hoje estamos nesta emissão especial de Mariatona Mas não é por causa disso Que não estivemos próximo dos bispos portugueses Nomeadamente com aqueles que também estão mais próximos da Rádio Maria E por exemplo tivemos a oportunidade já esta semana De escutar Dom José Traquina Bispo da Diocese de Santarém Que nos dava conta do que para ele de facto representa a Rádio Maria E até nos ensinava alguma coisa prática Porque em Santarém é verdade Ainda não há Rádio Maria em FM Mas os queridos ouvidos acham que isso é um problema Para Dom José Traquina É um problema para ele E por causa disso deixa de escutar A Rádio Maria nada disso Então ele tem o seu método de escutar a Rádio Maria Através da internet Mesmo quando vai de carro E para quem tem dúvidas de como pode fazer Simples O Sr. Bispo Dom José Traquina Explica tudo muito direitinho Vamos escutar Como é sabido Não temos ainda Doutor Mota Rádio Maria E para nós Um relíquio em Santarém Não temos ainda Quarentena E portanto só digitalmente Podemos escutar a Rádio Maria Portanto é uma limitação Na audição E da minha parte De facto É através do Do telemóvel E o carro tem a possibilidade Também de Ouvir De uma forma mais Mais ampla Porque Facilmente Faz A ligação Às À transmissões Do carro E portanto O ouço Como se tivesse Enfim numa área Presumamente Em transmissão Por antena E com muita qualidade E portanto posso Desseminhar Aquilo que é a minha audição E reconhecer A vantagem A vantagem Bem Que é Uma transmissão De conteúdo Evangélico Católico Com cuidados De programação Que nos agiu Alimentam A nossa identidade E a dimensão espiritual Da fé E portanto É uma Outra relação Com esse cuidado E nesse sentido Obviamente Que é um meio De comunicação Que vale a pena Valorizar Ora muito bem Vale a pena Valorizar Sem dúvida Nenhuma Mas também Tivemos aqui A oportunidade Ontem à tarde Por exemplo De escutar Dono Nobrás É também um dos bispos Que participa No programa Hoje É domingo E que de facto Apesar de ir A caminho De um lugar Na diocese Do Funchal Para presidir A celebração Do Crisma Ainda assim Deixou a oportunidade De poder falar Um pouco Connosco Mesmo Correndo o risco De um dos túneis Dos muitos Que existem Na Madeira Surgir no seu trajeto E ficarmos Sem rede De telefone Mas ainda assim Dono Nobrás Fez questão De participar E a ter-nos De dar conta Do que é então Para ele A Rádio Maria Sentir Que do Funchal Este gosto Que é O Enfim Conhecer A Rádio Maria E saber Que A Rádio Maria É esta presença Católica De Nossa Senhora Sempre Sempre Ao descuro Dos crentes E a ajudar Os crentes Em cada momento Com alguma palavra De esperança E com alguma palavra De fé Exatamente Uma palavra De esperança E uma palavra De fé E isto é o que Tentamos diariamente Transmitir-vos Mas também Tivemos a oportunidade De ter aqui O Cónigo Mário Tavares É de Évora Diocese de Évora Que também Quis partilhar Conosco Aquilo que é O seu entender Da Rádio Maria Também um colaborador Rádio Maria Nomeadamente Na Luz de Cada Dia E que nos dizia Que é tão bom Ter Uma Rádio Maria A comunicar Desta forma Ao Evangelho Sempre E só Pela verdade Ter a possibilidade De usufruir De uma De uma rádio Que é por natureza Serena É por natureza Uma mensagem Que inclui O interior A paz de espírito É sem dúvida Uma graça E um dom E eu vejo A Rádio Maria Muito nesta Nesta perspectiva Uma palavra Diferente Uma presença Diferente Que pode De algum modo Reducar-nos Neste Neste nosso Ouvir E escutar Que é Dos nossos sentidos E Que é Como que Escutemos Mas escutemos Sobretudo Mensagens De paz E mensagens Que nos dignificam E que ao mesmo tempo Iluminem o nosso caminho Eu vejo a Rádio Maria Como essa presença Essa presença Que precisamos Essa presença Que é urgente Para não nos deixarmos Digamos assim Umadaçar Pelos ruídos E pelos barulhos Circundantes Que a maioria Da comunicação Infelizmente Nos traz E pronto Três testemunhos Bem esclarecedores Queridos ouvintes Aqui de Dom José Traquina Bispo de Santarém A explicar Que não é um problema Pode ser Alguma tristeza Não ter ainda FM da Rádio Maria Na localidade Onde eu vivo Na cidade onde eu vivo Na diocese Onde eu estou inserido Contudo Dom José Traquina Explica que a internet E através da internet Tudo é permitido E conseguimos ouvir A Rádio Maria Através de Radiomaria.pt Ou mesmo Na aplicação Rádio Maria Play Que é gratuito E pode descarregar Para o seu telemóvel E depois é só fazer O que Dom José Traquina Indicou Liga Por o cabo SB Ao seu carro E vai Continuamente A ouvir A Rádio Maria Sempre deslizando A estrada fora Também testemunho De Dom Nuno Brás Que muito apreciamos E claro Do padre Mário Tavares Cónigo Desta diocese De Évora E portanto Queridos ouvintes Estamos nesta tarde Para levar Até si Esta festa Que é A Maria Duna E também Partilhar consigo Aquilo que são As necessidades Permentes Da Rádio Maria Para ajudar Também Aqui a termos Mais estúdios móveis Mas E conseguir assim Fazer mais transmissões De vários locais De Portugal Estarmos mais próximos De vós Que é isso mesmo Que Queremos E aproveitando E aproveitando Também aqui Deixai-me Partilhar isto Convosco Aproveitando Aqui há poucas Palavras Do nosso Diretor Padre Marco Luís Se não é nada Fácil Estar deste lado E estar a dizer Que precisamos Disto E precisamos Daquilo E que gostaríamos De ter Aquilo outro Claro que não Não é Nada fácil Mas não estamos A pedir para nós Estamos a pedir Para Nossa Senhora Estamos a pedir Para levar Até vós Aquilo que é Verdade do Evangelho Aquilo que é A Palavra de Jesus Cristo E aquilo que é Os seus maiores E melhores Ensinamentos Estamos a pedir Para também Vos fazer Crescer Na fé Para vos ajudar Para vos amparar Porque a Rada Maria Não deixa ninguém só Os que estão mais fragilizados Os que estão adoentados Os que podem Estar Num momento Mais complicado Da vossa vida E tantos testemunhos Só temos dois anos E em dois anos O A quantidade De testemunhos Que recebemos Do quanto Estamos a mudar A vida das pessoas O quanto Maria Através da sua rádio Está a ser Uma luz de esperança Na vida Das pessoas E só isto Seria O suficiente Para que desse lado Percebam Aquilo que é o bem E o testemunho Desta manhã Não vos conheço Não sei quem são Não sei o que fazem Mas a minha colega Diz que vocês Só fazem o bem E eu acredito E por isso aqui está O meu donativo Então queridos ouvintes Isto Isto diz tudo Não vale a pena Mais palavras Vale a pena A pena Dizer-vos 800 107 107 Ligue Fale com os nossos Voluntários Que estão Do outro lado E querem atender A vossa chamada Porque este não é Um número de valor Acrescentado Não é daqueles que Liguei Já estou a contribuir Não, não, não Não, não Vai ligar E vai ter que falar Com alguém Que está do outro lado São muitos É a Inês É a Filipa É o Miguel É também a Giana É a Margarida É o Patrocínio É o Luís Que vocês tanto gostam Dora da Esperança É a Mónica Antunes É a nossa Inês Bom, são muitos São muitos São eles ali Somos nós aqui Somos todos Por este objetivo Por todos aqueles Que já fomos falando Ao longo destes dias Por esta necessidade Tão importante De levar até vós A Rádio Maria 800-107-127 Ligue Faça Nossa Senhora sorrir Vamos encher o seu manto De flores A pecadora da cidade Ao saber que ele estava à mesa Trouxe um vaso de perfume Levou-lhe os pés com lágrimas Limpou-o com os cabelos Beijou-o com ternura Pedindo-lhe o seu amor Jesus disse assim Eres muito importante para mim É, imagine assim És muito importante para mim És muito importante para mim É, Jorge explica a mim Eres muito importante para mim És muito importante para mim Um dos leprosos acercou-se, caiu a seus pés, pedindo-lhe a curar. Jesus disse assim, és muito importante para mim. És muito importante para mim. Jesus disse assim, és muito importante para mim. És muito importante para mim. És muito importante para mim. O rico Zaqueu, um chefe de pulicanos, que passava todo o tempo a desviar, a enganar. Por ser pequeno, subiu a uma árvore para ver Jesus. Jesus disse assim, és muito importante para mim. És muito importante para mim. Jesus disse assim, és muito importante para mim. Jesus disse assim, é muito importante para mim. Jesus disse assim, é muito importante para mim. Reajude por tanto para mim Reajude por tanto para mim Rádio Maria A sua melhor companhia Rádio Maria A sua melhor companhia Quando vou na tua barca eu sou Quando sou pelo teu mar eu vou Mas quando não percebo onde navegar Eu sei O vento és tu quem faz sofrar Com si eu vou e não olho para trás O mar é teu nesta barca sou capaz de tudo Porque tu és, tu és minha paz Com si eu vou e não olho para trás O mar é teu nesta barca sou capaz de tudo Porque tu és, tu és minha paz Quando vou no teu caminho sou Quando sou nas tuas mãos eu vou Mas quando não percebo onde queres que eu vá Eu sei Eu sei Melhor que o teu amor É teu nesta barca sou capaz de tudo Porque tu és, tu és minha paz Porque tu és, tu és minha paz Com si eu vou e não olho para três O mar é teu nesta barca sou capaz de tudo Porque tu és, tu és, tu és minha paz Confio em um voo e não olho para trás Um mar é teu nesta barca, sou capaz de tudo, porque tu és, tu és minha paz. Sou capaz de tudo, porque tu és tudo, porque tu és, tu és minha paz. Tu és minha paz.